Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu não sou besta pra tirar ontem de heróis Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei A cor piscina tá cheia de trapos Os ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes nubidades O tempo não para Não para Não para Eu vejo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora E as paredes do meu quarto Vão assistir comigo a versão nova de uma velha história E quando o sol vier tocar minha cara Com certeza você já foi embora Eu ando tão down Eu ando tão down E aí E aí E aí O que foi, o que foi prometido O que foi, o que foi prometido Como estão jovens O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia a dia e tudo em nome do amor O que foi, o que foi prometido O que foi, o que foi prometido O que foi, o que o que foi,